Salve, salve rapaziada, Nez na voz, começando outro vídeo do Favela Stens pra vocês aí E se é louco, hoje já tá partindo lá pro Graal Vamos de golzão E nós vai gravar também o golzão hoje, rapaziada Então, vocês vão ver o gol aqui, pá E mais detalhes, vocês vão ver o vídeo só do gol No canal mesmo E... Chegar lá no Graal, lá, vou filmar pra vocês Vai estar com muito carro E o da hora é que cola nas motos também Não sei se vocês curtem moto, mas eu pego bem Vou filmar as motonas também lá, demorou? É isso, família, tamo junto, forte abraço 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 É isso, família, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.